Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Galera, após o álbum gospel, Luciano Camargo descarta a possibilidade de virar pastor. Eu nasci para cantar com o meu irmão, esta é minha missão, disse o sertanejo. Luciano Camargo surpreendeu os fãs quando foi divulgado que ele lançará o primeiro trabalho solo, que consiste em um álbum gospel. No entanto, o cantor negou que deseja se tornar um pastor e ministrar cultos. De acordo com o sertanejo, ele nasceu para cantar com seu irmão Zezé. O novo trabalho faz parte de um sonho da mãe do artista, Dona Helena, que pediu que o filho gravasse um CD de louvores. A primeira faixa de nome Tempo será lançada já no dia 16 de outubro do correntiano. Em entrevista ao jornal Extra, Luciano garantiu que a parceria com o irmão está mais do que garantida. Ele sempre soube desse meu sonho. Não teve aquele lance de conversar e falar alguma coisa. Zezé torce por mim e sabe que, antes de tudo, esse projeto é de verdade e nunca vamos nos separar. Eu nasci para cantar com o meu irmão. Essa é a missão que Deus me deu. Não tenho vontade de fazer culto, mas de cantar na igreja sim. Quando estou nela e começa a parte de louvores, é um momento de êxtase. Louvar é orar duas vezes, né? Sonho mesmo com esse dia e sei que vai chegar com fé em Deus, disse o cantor ao jornal Extra. Shalom, galera! Fica de olho no canal que logo, logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Tchau, tchau!